Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, olhem só o que eu tenho aqui em minhas mãos para abrir aqui junto com vocês no vídeo de hoje. Eu tenho aqui uma edição com a primeira temporada completa da série Carnivale. Então, roda a vinheta que eu já volto. Bom pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos mais uma edição enviada gentilmente pelo grande parceiro aqui do canal, a One Films. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para vocês conhecerem o site deles, conhecerem os produtos que eles têm lá no catálogo, beleza? Então, deem uma olhadinha lá, cliquem aí, tem muita coisa bacana. E aproveite que também temos um cupom de 15% de desconto aí na sua compra, que é o cupom Cinefilia15. Então, use e abuse, pessoal. Bom, tenho aqui então a primeira temporada da série Carnivale. Ela é uma série que passou entre 2003 e 2005 e lá no IMDB ela está com nota 8.4. No total foram 24 episódios com 55 minutos ali aproximadamente cada um. Que foi dividido, né, em duas temporadas. Foi exibido originalmente no canal HBO. O criador da série, pessoal, é o Daniel Canuth. Que também foi produtor de séries como Blacklist, Spartacus e Drácula. Então, o cara está envolvido aí com essas séries. Esta aqui ganhou 5 M's. Foi, assim, um sucesso de público. Os críticos também gostaram, aprovaram. Porém, perdeu forças ali na segunda temporada. E assim ela foi cancelada. Inicialmente seriam 6 temporadas, pessoal. Mas, como perdeu as forças, parou na segunda. Bom, eu vou tirar esse plástico aqui para evitar maiores reflexos. E a gente já vai conhecer mais aqui sobre esta série. Pronto. Retirei aqui da embalagem. Então, eu vou aproximar aqui para vocês verem os detalhes. Olhem só como ficou aqui a parte da capa da luva, né. Olha aí que bacana. Aqui em cima temos também o título, né, da série. Olhem só como é a lombada. Temos aqui o selo Dark Flix. Aqui na parte de trás, vamos conhecer aí um pouco sobre a história desta série. Eu achei uma história, assim, bem interessante. 1934, na última grande era da magia. Em uma época de tempestades de areia monstruosas, pragas vis, seca e pestilência, sinais de fúria divina e anúncios do apocalipse. O confronto final entre o bem e o mal está prestes a começar. Como cenários do conflito, um circo itinerante e uma igreja na Califórnia, no coração de um império chamado América. E quando a batalha chegar ao fim, sua data marcará o momento a partir do qual a magia dará lugar à razão nos corações e mentes dos homens. Aqui um pouquinho mais sobre a história, ó, pra quem quiser conhecer é só pausar. E aqui temos 12 episódios divididos em 3 discos, né, cada disco com 4 episódios. Olhem aí, né, os títulos, né, de todos os episódios. A questão da configuração, o áudio é original em inglês, 5.1 Dope Digital Surround, as legendas em inglês e português. O formato da tela é 1.78.1, o gênero é terror e a duração total é de 660 minutos. Esta série não é indicada para menores de 14 anos, pessoal. Então, tá aqui todos os detalhes. Eu vou retirar aqui a luva. Olhem só, é a mesma arte aqui da capa, né. A parte de trás também, olhem aí. Vou colocar a luva aqui. Então, vamos ver aqui como ficou a arte dos discos, olhem só. Então, aqui está o disco 1. Deixa eu ver, acho que todas as artes são iguais, né, de todos os discos. É isso, então olhem aí. Os 4 discos. Tá aqui. Aqui atrás, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Aqui fala que tem 3 discos, mas tem 4, né. 4 discos. Vamos ver aqui. Tanto aqui, né, disco 1, disco 2 e disco 3, mas na verdade são 4 discos. Olha aí. Foi algum erro de impressão aqui, alguma coisa que aconteceu. Mas está aqui, ó. São 4 discos. Deixa eu retirar aqui os discos só para a gente ver. Ali no fundo, né, tem aquela arte com o logo ali da Dark Flix. Deixa eu pegar um disco aqui, aproximar aqui para vocês verem de pertinho como ficou a impressão. E a arte. Olhem só. E como a gente viu, né, todas as artes são iguais, ó, de todos os discos. Mas o interessante é que tem 4 discos, né, e não 3, como está impresso ali. Então vamos ver, vamos ver como é aqui o menu, né, do primeiro disco. Vamos ver quantos episódios tem aqui no primeiro disco. E a gente já conhece aí um pouquinho mais, né, sobre os detalhes. Bom pessoal, então olhem só aqui como é o menu, uma imagem estática, né, e aqui as opções. Se a gente vier aqui em episódios, olhem só, aqui no disco 1 tem 3 episódios, pessoal. Então, são 3 episódios por DVD, né, são 4 DVDs, 3 episódios que vai totalizar ali os 12 episódios da primeira temporada, tá. Aqui em configurações, ó, só tem para a gente colocar aqui as legendas, né, em português. Eu vou voltar aqui para o menu e vou colocar aqui um trechinho do primeiro episódio para vocês aí conhecerem. Bom pessoal, era isso que eu queria apresentar aí para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não se esqueça de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo.